Muito tang, muito tang, ela dropa pra minha gã Muito crazy dessas drugs, bebe mais que meu mustang Sharingans com miopia, conta tudo pra sua tia Flow de chave de freestyler, seca a caixa e só copia Vai começar a batalha Cinto uma mensa cultura, comeu uma mensa cultura, grita hippie Hippie, hippie Cinto uma mensa cultura, comeu uma mensa cultura, grita hippie Hippie, hippie Virou? Não virou? Eu errei, então vamo continuar, espelhar, espelhar, espelhar Mas tá bom, geral, com a mão pro alto, geral com a mão pro alto Esse lado também, esse lado também, esse lado também Agora se eu acho que vai vir a beat, vem Oh, 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 oh Yo, yo, ei, oh, ei, oh, ei, oh, oh, oh Os cara até chamou, longe, sabe que eu não sou infeliz O lanche desse menor, meu mano, deve ser o McLanche feliz Ele adivinha rimar, tá na escola, freestyle sabe que cê não decola Quer rimar comigo nessa fita, mano, tá ligado que cê não extrapola Olha o tamanho desse boot, mano, na improvisação Se você for jogar uma bola, dá pra petecar um balão Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, mano, cê sabe, inovação Eu acho que aqui é dois portugueses e aqui tá em vacação Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, ó, pode crer, ó, 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 ó Cê tá ligado, parceiro A rima não dá falha Que Deus abençoe o rolê Isso é uma porra de uma lotária E não é rolê Cê tá ligado, parceiro E você não tem ideia Por isso que cê não chega na agastação Na agastação da plateia Ei, cê tá ligado, parceiro A rima não se acredita Só que o único lance que cê come É o beijo do Tito E aí? Ei, ei Demorou, demorou Ó, ó Deus abençoe o rolê, né, meu mano Aqui você fica em choque Rap é meu rolê Tem arrastar o rolê Mas tira no coque Só que você vai morrer, meu mano Você pede não, tá no seu sapatinho Você vai se fuder Vou bater no marquito Na miniatura do guinho Ei, cê fala de Mac Sabe que cê não tem proceder Né, Mac Cê não é Mac Miller Porque sabe que Cê não continua o loot É MC Cabeirinho Então não pisa no meu boot Que decorada, mano Tá ligado Rima que agora ocasiona Cê falou que batalha não é rolê Mas se fosse rolê Pode pôr, mano Que eu sou o mestre de cerimônia Ah, é supejado Cê sabe, agora eu vou improvisar Ele falou do rolê Rolê que secou A festa do seu amigo Patati patatá Tipo, mano Que eu te jogo na parede E esse bruxo aí falsificado Se joga uma água Fica verde Ei, fica ali Vá no parceiro Arima Pode pá Aqui, parceiro Mano Contra mais Que você não vai ganhar Tá bom Mas você é muito fraco A sua rima aqui Não é espalda Se joga água Fica verde Porque no fim Não é prata Não é esmeralda Tio Cala sua boca Você é muito fraco Na moral, né, meu irmão Falou do kit do cara Não esqueceu que o cordão É o sajeiro tapotando Você é mestre de cerimônia Sabe que você tá em blefe Você é mestre de cerimônia Você é lanchinho No máximo, o masterchef Porque sabe que você não tem improviso Sabe que você não faz muito mais Não faz nem muito Nem menos trocadilho É isso, parceiro Aí família, para você com vontade Não gostou Bate palma, acerto Barulho para cima de Kazimike Barulho para Sanchez e Mago Kazimike 1 a 0 Vou, 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 vou Vem assim, ó Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sanchez Sabe, mano, que eu vou rimando em primeiro Abençoe o rolê, mas cê tem cara de rolezeiro Eu sei que cê vai pra aquele sorolinho Cê sabe que cê não segue o caminho Porque é isso, cê é rolezeiro, sabe que cê não se mete Rolezeiro, cê não pega o Romeu nem a Juliette Porque sabe que você tá em blefe Cê tá jogando truco, mas cê não blefa É, cuzão, Romeu e Juliette, esse é a frase Matar ou não matar, isso aqui é o céu Aê, você vai morrendo aqui na batida Cê sabe que você morre aqui contra a partida Você vai morrer, eu não me desespero Se você tomar banho com essa fita Você vai ficar com o seu pé do amarelo O bagulho vai desbotar, você é todo feio Na batalha com esse crítico, eu nem sei por que cê foi Demoro, ó, demoro, ó, 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 ó Se tá ligado, mano, eu represento o gueto Se joga cloro nessa camisa, essa porra fica preto Se tá ligado, mano, pode crer O beat até parou, fez o silêncio pro rimar Ei, o beat voltou, ei Gastou minha corrente, esse que é o papel Cadastro pra esse seu boot é uma trança da Rapunzel O baile que tá uma uva Olha esse quadra vento é uma capa de chuva Sabe que você não tem, muito menos proceder Eu faço milkshake, shakespeare Cê não pega, mano, sabe que você não pega a visão Enquanto cê sabe que você só assim Deixa ficar preta, quebrada, comemora Volta a frase, a razão Pronto por dentro, preto por fora Aí você vai morrer, você é muito fraco Sinceramente você perde porque eu sou espiritão Se tá ligado, não proceder Você tem essa... Ah, pode pá Se tá ligado, pode pá Na improvisação Esse risquinho que cê tomou Tira de raspão Se tá ligado aqui, não proceder Sabe como ele corta o cabelo Boa a cabeça no bone e deixa o fato roer Pois é, seu cabelo é tão cheio Que você usa um boné Olha minha sobrancelha, tá raspadão Pelo menos eu não roubei o boot do meu irmão Aqui, manda o mic Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Aí, faltou energia Votação, votação, votação Se não gostou da rima, palminha Vou deixar o rodo de vai decidir agora Pra vir de rima Barulho pra chance Flash de mago Barulho, caso de mic Caso de mic, próxima fase Por favor, pôs cari com dorão Nós vamos dar de rima Obrigada.